E eu vou responder, aproveitar um embalo aqui, e vou responder a pergunta da Donda Nóbrega. Ela faz o seguinte, vocês que tiverem alguma pergunta que queiram fazer para mim, podem deixar nos comentários, tá? Porque essas perguntas nós pegamos dos comentários dos meus, podem deixar em qualquer vídeo do YouTube. Nossa equipe capta as perguntas, me trazem e eu escolho. Se tiver alguma pergunta relevante, deixa aí, e quem sabe eu vou estar respondendo em uma próxima aula para vocês. Então a Donda Nóbrega, ela pergunta o seguinte, Oi professor, muita gratidão. Gostaria de fazer uma pergunta, é errado desejar que alguém deixe de beber? Ou estou atrapalhando o nível arbítrio da pessoa? Apenas desejar que o outro deixe de fazer alguma coisa, isso não tem nenhum problema. Principalmente se nós colocamos amor nisso. A grande questão é nós queremos controlar. Então o que é que acontece? Nós não temos o poder de tomar decisão por ninguém, tá? Então a grande questão é a gente ter clareza que a transformação, o processo de autocura, a decisão de curar a nossa vida, ela é nossa. Quando eu trago esses conhecimentos, quando eu crio uma comunidade dessa, é exatamente para proporcionar um ambiente enriquecido para que em algum momento você acorde e tome uma decisão de mudar a sua vida. Mas eu não posso fazer isso por você. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, olha, a partir de amanhã você vai parar de tomar líquido durante a remissão, você vai parar de tomar Coca-Cola, você é que tem que cair a ficha, essa decisão é sua. Nós não temos controle sobre as outras pessoas. Agora, por exemplo, eu tenho aí um pouco mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, né? E para quem já tomou medicamentos químicos, como eu, e certamente algumas pessoas, talvez a maioria das pessoas aqui, talvez muitas pessoas ainda estejam tomando, sabe o quanto é devastador você viver dependendo, sem falar o custo financeiro e a agressão ao seu corpo e você fica ali dependente de tantos efeitos colaterais e agredindo e sem buscar as verdadeiras causas, né? Porque muitas vezes você precisa por uma emergência tomar algum medicamento, mas se você não visita as causas, como o Vicente trouxe aí, você vai passar a vida toda cada vez mais doente, mais doente, mais doente, mais doente, mais doente, porque esses medicamentos, eles não são feitos para curar, eles são feitos para remediar e eles trazem toxinas, né? Que o seu corpo não reconhece, daí tanta doença autoimune também, né? Então, e tanta dependência química e tanta gente doente, cada vez mais doente, cada vez mais farmácia, cada vez mais hospitais, né? Então, a ideia é que a gente possa se conectar ao nosso médico interior, né? Então, você pode decidir curar a sua vida, você pode decidir investigar seus traumas, suas máquinas, você pode exercitar o perdão, você pode exercitar a compaixão, você pode ter uma prática mais amorosa na sua vida, você pode mastigar mais lentamente, para que aconteça o processo digestivo mais facilmente na sua boca, você pode parar de tomar refrigerante, você pode parar de tomar líquido durante as refeições, você pode fazer um monte de coisa, entendeu? Mas eu não posso fazer isso por você, e aí eu desejo a todos vocês que busquem fazer o melhor por vocês, como eu vivo buscando fazer o melhor por mim, busco aprender todos os dias, né? Por que é que eu me trato com heridologia há 30 anos? Porque eu busco exatamente recursos que me dê rapidamente, né? Eu trabalho com a lógica da medicina preventiva, não tomo os medicamentos químicos, e aí eu busco exatamente uma pessoa que pode me orientar na medicina preventiva e nas medicinas naturais, e desse jeito eu vou me cuidando, vou me empoderando, e vou tratando o meu corpo bem, para que ele possa me devolver com energia. Antes de começar essa aula live aqui, eu estava na academia, eu estava suando, eu estava cuidando de mim, entendeu? Cheguei e tomei uma sopa com legumes orgânicos, entendeu? Então, tudo isso faz parte, é um cuidado que eu posso ter, e eu posso inspirar você a fazer, mas eu não posso, nós não temos como dizer às pessoas o que elas, como elas devem fazer, ou seja, nós podemos sugerir, mas a decisão de uma pessoa que bebe, que é alcoólatra, não é fácil a questão do alcoolismo, é uma decisão pessoal. A virada de chave, a transformação é uma porta que só abre por dentro, é uma frase que eu uso muito, eu não sei de quem é essa frase, não é minha não, mas eu adoro essa frase, não sei de quem é o autor, mas assim, a transformação é uma chave, é uma porta que só abre por dentro. Obrigada. 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 Obrigada.